O viagreão da terra e o povo, virão de sua vida Mas o Deus que tá vivo, verá lá vivo, e eu vou ser vencedor a ele, pra você O viagreão da terra e o sol, e não enxerga É sua própria voz pra morrar, e não te ensinar Serei o nome de Deus, porém o Deus Se o teu Deus ainda me levanta, vem agora aí Não, 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 não Se o Brilharão dos contadores, é que o corpo toque de suas mãos E que nasceu o meu Deus, há de escondar Oh meu Deus, assim que senta-se em Roma da Márcia E se ele não quiser apadecer Mas seu corpo em meu detenho, o silêncio está E ele está aqui Tem que poder ser aqui, tem que poder ser aqui Tu larga as forças como o sol pra altar Enquanto minha mentira está sendo Eu sou teu rio, eu sou teu rio, eu sou teu rio Eu sou teu rio pra dar Tem que poder ser aqui, tem que poder ser aqui Não perca a risca, não se lutar Eu não me conhecer, eu não me confessar E se eu largar o ser, tem que poder ser aqui E todo igual, eu não sou teu rio Eu não vou te adorar, eu não vou te adorar Mas seu corpo em meu destino Deixa eu largar Porque adianta ter os outros E não me enxergar E a sua volta avançar Mas ele não me escutar Receber o nome de Deus Porém, todo está Mas o Deus que vai te adorando Ele está aqui no nosso meio Porque ele se movimenta Não tem adorações Você está adorando Ele se movimenta Ele se tira, vai te ouvir Quando você pede Ele vai te ver e vai te dar trabalho E você passa O meu Deus Ninguém consegue ter os que responder Se ele não quiser aparecer Mas seu corpo em meu destino E o nosso silêncio está Que ele está aqui Vem, torne a dele aqui Vem, torne a dele aqui Vem, torne a dele aqui Sua resposta é a porta Só pra lutar É tudo que a gente virá Está sendo Consumido Que ele se adora Ele está aqui Vem, torne a dele aqui A gente tem que cair Agora A gente vai ir ao se encontrar E não me conhecer Ele não me conversar Essoar os seus Tem que cair Já levanta a dele Não me configura Tá uma forma Nós todos nos faramos Vamos declarar Que Deus o bom Responder Poder o barato A nossa base É o que é o seu O que é o meu 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 O que é o seu O que é o meu O que é o seu Não há, não há, não há, não há. Não há, não há, não há. Não há, não há, não há.